Programa Simples Assim, apoio. Mr. Richard, café gourmet, pra começar bem o seu dia. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. Começando o Simples Assim de hoje, contando pra você o que é que nós preparamos para o nosso programa. Nós conversamos com um grupo de alunos da FATEC e eles têm um projeto muito interessante chamado Conte Comigo. E o tema é corrupção. Corrupção que está nos menores gestos que eu, você, aí às vezes praticamos. Então, preste atenção nessa conversa que nós tivemos e também faça a sua autoanálise sobre corrupção. O Simples Assim também vai contar a história do Renan Bidutti, que é um dançarino catando vence, fazendo muito bonito lá fora. Acabou de ganhar um prêmio no concurso internacional de dança. Nós vamos mostrar ainda a matéria que nós fizemos com a doutora Patrícia, veterinária, sobre obesidade nos animaizinhos de estimação. Confira! O Residencial Nova Catanduva estará pronto em breve. E a JP Imóveis está oferecendo lotes comerciais no novo bairro. Terrenos a partir de 160 metros quadrados, em ótima localização e com toda a infraestrutura. Reserve já o seu e garanta um grande negócio. Pagamento facilitado. Obesidade é um problema recorrente na população humana e o Simples Assim já tratou disso. Mas também está se transformando numa preocupação no mundo animal. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que 40% dos animais domésticos, cães e gatos lá, estão com obesidade. E aqui no Brasil seriam 30% dos cães e 25% dos gatos obesos. E para falar sobre esse assunto, a gente está na clínica da doutora Patrícia Belintani, que vai contar para a gente se essa história de obesidade é hereditária, o que é que causa, o que é que provoca. Enfim, gatinhos e cachorros gordos não, né Patrícia? Não dá, né gente? Não pode, né? Mas tem, infelizmente, a gente tem um alto índice de obesidade nos cães e gatos. E essa obesidade é decorrente do quê? Gi, são vários fatores. O primeiro pode ser alimentação errada. Então alimentação caseira, biscoitinho, bolachinha, franguinho, comidinha... Docinho. Docinho. Tudo que o dono dá vai um pedacinho para o seu animalzinho. Isso não é legal. Porque o animal só deve comer a ração balanceada dele. Ração balanceada, própria para o porte, para a raça, para a idade. Então é isso que os donos têm que entender. E também o que pode levar à obesidade é o fator de o animal ter sido castrado, pós-puberdade e também problemas hormonais, né? O hipotireoidismo, o diabetes. Tem várias doenças que também levam à obesidade. Sedentarismo também, Patrícia. Sedentarismo super. Então vamos começar lá, da alimentação. E a gente já viu, e eu também já li, que geralmente os donos que têm obesidade ou sobrepeso, seus bichos de estimação também teriam. Na maioria dos casos... Tem a ver também. Tem a ver. Porque ele adora comer e ele imagina que o seu animalzinho também goste muito. Aí os dois já se juntam ali e pronto. Tudo que vai para a boca do dono vai para o... Gato também vai nessa toada? O gato também come o que a gente come? Vai. Muitos gatos se alimentam errado em decorrência do dono. E no sedentarismo também. Hoje os animais estão cada vez mais confinados, né? Morando em casa sem quintal ou em apartamentos até. E aí o dono só leva para fazer o cocô e o xixi e aí se leva, né? Se leva, né? Não tem dono que não sai de casa e fala, ah, eu moro num quintal grande. Mas o animal não vai se exercitar se você não jogar uma bolinha, se você não estimular ele a fazer isso. Então é muito importante o proprietário ter ciência que o animal tem que sair de casa, ele tem que fazer atividade física para estimular a perda de peso e tudo mais, né? Para melhorar a circulação. Porque a obesidade leva a vários problemas, como aumento de pressão, gordura em fígado, em rim, órgãos internos, diabetes. As mesmas coisas de idade humanas tem nos animais. Com certeza. Os problemas hormonais, as artroses. Então tem animal que para de andar em decorrência da obesidade. Quando castra, Patrícia, o animalzinho também pode ter problemas de engordar. Mas as fêmeas que os machos ou é tudo igual? Não, as fêmeas têm uma predisposição bem maior. Mas o que acontece de o animal quando ele é castrado antes da puberdade, no caso das fêmeas antes do primeiro cio, ela não tem contato com o estrógeno, que é o hormônio feminino. Então ela não vai engordar. A tendência dela engordar no futuro é muito mínima. Então a gente recomenda castração precoce, para que não haja aumento de peso. E assim, quando a gente castra pós terceiro cio e tudo mais na idade adulta, geralmente a fêmea tem uma maior predisposição que o macho. Não que o macho não vá ganhar peso também. Ele pode ganhar peso, mas a fêmea ganha com mais facilidade. Detectou-se que o bichinho está acima do peso. Existe uma tabela, um comparativo. A gente em casa consegue sentir só de olhar? Não, tem que ter um peso. Existe um parâmetro, né? O animal tem que estar na escala certa de peso, ele tem que ter costela aparente, tem que ter cintura, olhando de cima. Isso só um profissional que vai conseguir avaliar legal. Porque os donos acham lindo o cachorro gordo. Redondinho, né? Gato gordo é gostoso, você pega, aperta, mas não é saudável. Então, só um profissional que vai conseguir detectar e ver se isso está acontecendo em decorrência de uma alimentação errada ou de um problema hormonal. Porque aí vão ter que ser corrigidos os problemas e ter uma orientação em relação à alimentação light, diet. Aí que vem a pergunta. Ou até reduzir a alimentação habitual. Tem gente que reduzindo em 20% a 40% a alimentação que está sendo usada, consegue fazer o emagrecimento. Aliado com o exercício físico. A atividade física, com certeza. Então, é igualzinho a gente. É. Então, tem que dividir a linha. Fecha a boca. Fecha a boca e praticar a atividade. Quando você diz assim, animalzinho tem que sair, tem que se exercitar, tem um tempo mínimo por dia, Patrícia? Não, Gi, cada um precisa de um tanto. Tá. Isso daí varia muito. Um golden precisa de muita atividade física, por exemplo, um labrador, um border collie. São raças que são hiperativas, que necessitam de mais tempo e mais frequência. Cachorros pequenos de companhia, eles precisam de menos tempo, só que eles gostam também. Porque o animal confinado em casa, ele vai entrando em depressão, ele vai não tendo o que fazer, ele começa a procurar coisa e não tem, ele fica entediado, não é legal. O animal tem que sair, tem que ver gente, tem que ver outros cachorros, tem que haver uma sociabilização. Isso é muito importante. E ele fazendo isso, ele vai caminhar, ele vai estimular a circulação dele. É muito legal que o dono tenha ciência e leve pra caminhar. E isso em qual que é a idade do cal, Patrícia? É. Não importa se ele já esteja mais velhinho. Com certeza. Mas assim, o que eu recomendo, Gi, é que não saia com um animal que nunca saiu de casa e ande cinco quilômetros. Você vai travar o animal, ele não vai conseguir andar no outro dia. Até se ele estiver gordinho, ele vai estar com toda a articulação comprometida. Ah, então você tem que fazer, promover essa atividade física de acordo com o que o seu animal suporte. Entendeu? E ele também, né? É, o gato é mais difícil, você não vai colocar uma coleirinha. Mas você pode estimular com uma bolinha, jogar, pedir pra pegar isso, aquilo, um brinquedinho de peninha, que o gato adora. O gato você não tira de casa, né? Ele sai a hora que ele quiser, né? Ele sai a hora que ele quiser, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Agora, o cão, você consegue fazer, estimular, mas assim, sempre recomendo que seja lento e gradual. E o filhote não pode sair de casa, até que tenha as vacinas, né? Porque aí ele tá correndo risco de doenças e tudo mais. Enquanto isso, você vai estimulando dentro da sua casa, no seu quintal e tudo mais, pra quando ele puder, você já acostumar. É mais fácil emagrecer um cãozinho do que um gatinho? É, nesse caso eu acho que até que sim, né? Começa desde pequenininho já, educando direitinho, não é? Com certeza. Muito obrigada, viu Patrícia, foi um prazer. Obrigada a vocês, eu que agradeço. O Residencial Nova Catanduva estará pronto em breve. E a JP Imóveis está oferecendo lotes comerciais no novo bairro. Terrenos a partir de 160 metros quadrados, em ótima localização e com toda a infraestrutura. Reserve já o seu e garanta um grande negócio. Pagamento facilitado. Sim, apoio. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes pra sua festa ser um sucesso. Etcetra e tal, a loja que veste sua família com bom gosto.